Olá meus príncipes, minhas princesas, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural que está começando agora aqui na TV SB Notícias. Já senta o seu dedinho aí no like, deixa o seu amém, deixa o seu comentário e compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso às informações aqui, à agenda cultural e possam curtir o final de semana em grande estilo, tá bom? Quero começar como sempre agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. Nessa você pode, nessa e com essa você pode confiar com certeza. Farmácia Big Forte Prata 1 no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste. Legal? Quero começar também logo de cara com a programação musical, então meu diretor, roda a vinha, taça aí, por favor, vai! Muito bem! Hoje, sexta-feira, tem no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste. Hoje é dia de San Patrick's Day, a banda The New Drunks, mandando o melhor aí da música celta, música também irlandesa com o chope verde, o chope da sorte. Lá no Bar Santo Canto, a partir das 8 horas da noite, o Bar Santo Canto que fica na rua 13 de maio, número 963, no centrão de Santa Bárbara do Oeste. É um lugar muito gostoso para a gente curtir aí o final de semana, certo? Ó, tem também o final de semana legal no Pier 53, em Americana, na Praia dos Namorados, onde nesta sexta-feira, hoje, tem a banda The Signal 5, Signal 5, né? A partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem mais musical, vivo no Pier 53. Amanhã, sabadão, tem a Odaíssa. A Odaíssa mandando o melhor aí do sertanejo, do pop rock, também da MPB, ó, a partir das 8 horas da noite, também no Pier 53. E no domingo, encerrando o final de semana musical do Pier 53, tem o quê, hein? Ah, tem a banda Éden, a partir da 1h30 da tarde, lá no Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, hein? Muito bacana, muito bom. A banda Éden, lá no Pier 53, lugar também maravilhoso. Beleza? Ó, vamos agora ao Vila Multimal, o antigo Vic Center, lá na Cervejaria 3 Américas, porque lá também tem música ao vivo. Lá também tem o St. Patrick's Day com o Shopping Verde, o Shopping da Sorte, com a banda hoje, The Big Dodgers, a partir das 7h30 da noite, lá na Cervejaria 3 Américas. Já amanhã, sabadão, tem o Lucas, Lucas, é o Lucão, é o Lucas Cancela, também a partir das 7h30 da noite, com o Pop Rock e MPB pra você. Lá o Cervejaria 3 Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Feito legal? Ó, esse evento é maravilhoso, hein? Maravilhoso, o Shopping Verde gostoso, hum, uma delícia. Ó, vamos agora pro bar, o Deluca, o Deluca Espetaía, onde hoje, sexta-feira, tem quem? Tem o Ítalo Rocha, Ítalo Rocha mandando o melhor aí da MPB pra você, e do samba também, lá no Deluca. Já amanhã, sabadão, tem Netos da Vó, Netos da Vó mandando o melhor da MPB, do Pop Rock, Rock Nacional pra você, lá no Deluca, em Americana. Já em Domingão tem samba, o tradicional samba de domingo, no Deluca, com o grupo Unidos pelo Samba. É, a partir das 4h30 da tarde, uma tarde final de tarde gostosa no Deluca, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Legal, vamos agora até Sumaré, onde tem hoje, sexta-feira, vai ter o show desse lindo, gostoso, fofo, romântico e, acima de tudo, modesto Marcos Esteva, estarei lá no O Nosso Bar, em Sumaré. O bar abre às 6h da tarde pra você curtir aí um happy hour, mas eu estarei tocando a partir das 8h da noite, tá bom? Muito gostoso o happy hour do O Nosso Bar. Já amanhã, sabadão, tem no O Nosso Bar, os Henriques, Henriques, é lá no O Nosso Bar, mandando o melhor do setanejo também pra você, lá no O Nosso Bar, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 955, na Vila Menuso, em Sumaré. Legal? Legal, encerrando a nossa programação musical aqui do Boletim Cultural, tem o Fábio Vila, mandando muito setanejo, é, o Fábio Vila, no dia 25 do 3, que é o pró, não o sábado agora, o outro sabadão. Fábio Vila, a partir das 7h da noite, lá no container, que fica na rua Antônio Meneghel, 570, na Vila São Luís, em Americana, atrás do Clube de Campo dos Veteranos. Olha só que beleza, informação muito bacana, showzácio do Fábio Vila, viu? Ó, agora, aquela pausa pro recadinho especial pra você que foi ao médico, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve contar com uma farmácia séria. E essa farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1, e ó, hoje, essa semana, né, hoje é o último dia aí da promoção da Semana do Consumidor. Muitas promoções disponíveis pra você aproveitar na farmácia Big Forte Prata 1, voltado pra você, mulher também, estamos no mês da mulher. Então, promoção é o que não falta lá na farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Barabra do Oeste. Eles entregam também medicamento aí na sua casa, seja ele manipulado ou não, tá bom? Então, você pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp e aproveite. Aproveite, farmácia Big Forte Prata 1 é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e família, cuidando de toda a nossa família, beleza? Dado o recado, vamos agora a tão aguardada programação do cinema. Então, diretor, roda a vinheta. Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping, continuam em cartaz Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania! Também continuam em cartaz Creed 3. Então tá na hora de lutar. Continuam em cartaz o filme de animação As Múmias e O Anel Perdido. 65 Ameaça Pré-Histórica também segue em cartaz. Você e eu vamos voltar pra casa. Casa? Família? E tem as estrenhas de Shazam! A Fúria dos Deuses. O Aquaman é literalmente enorme, super macho. O Batman é muito irado. E eu sou... sou eu. Pânico 6. Isso não é engraçado, Amber. O que você gosta de jogar um jogo, Terra? E Coração de Pai, São José. São José, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. A Fúria dos Deuses. Então é a programação do Movecon do Tíbulo Shopping. Eu fico por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, seu amei, seu comentário. E compartilhar essa informação, esse vídeo. Pra que mais pessoas possam curtir também o final de semana. Valeu gente, um beijão pra todos vocês. Valeu e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho